Opa, pessoal! Falaremos hoje de um filme muito interessante e divertido, chamado O Ataque dos Vermes Malditos, Tremors, de 1986. É uma sugestãozinha do nosso amigo Yuri Greco, né? Mas é um filme muito legal, eu iria falar também mais pra frente, mas eu aproveitei o gancho dele e estou apresentando aqui pra vocês. Que conta a história de pessoas que moram em uma cidade vizinha a um deserto e essas pessoas são aterrorizadas por monstros subterrâneos que tem a forma de vermes gigantes. E esses monstros atacam as pessoas para se alimentar. Muito legal esse filme, gente! É uma mistura interessantíssima de terror com comédia. O filme tem umas tiradas cômicas muito legais, que além de quebrar o gelo, né? Por causa da tensão, do suspense, ainda dão uma dinâmica ao filme. No filme, nota uma certa influência de Duna, pois os monstros, eles são muito parecidos com aqueles vermes gigantes do filme Duna. Até porque Duna foi filmado em um deserto e aí nota-se a influência, né? Um filme que tem meio que uma mensagem subliminar política, pois no para-choque do carro de Bertie Header, dá pra ler um adesivo escrito Liberdade ao Afeganistão, né? Free Afeganistão. Dentro do elenco, podemos destacar a presença de Kevin Bacon como mocinha do filme. E também temos Victor Wong. Para quem não se lembra dele, ele era aquele velhinho, chinês, maluquinho, que fez filmes como O Rapto do Garoto Dourado e também Os Aventureiros do Bairro Proibido, né? E outros mais, né? O título brasileiro, O Ataque dos Vermes Malditos, na minha opinião, acabou soando melhor que o inglês, né? Isso raramente acontece, né? Mas o inglês é Tremors, né? E deu, assim, um toque de filmes dos anos 50, aqueles filmes B, né? E o mais legal, gente, é que esse filme, ele é completamente desencanado. Ou seja, ele não se prende a detalhes, a querer contar de onde vieram os monstros e por que eles estavam no deserto. Simplesmente assim, as pessoas estavam no deserto, os monstros começaram a atacar as pessoas. Não precisou contar origem de nada. Isso que é o bacana, gente. Você fica na sua cabeça depois martelando. Será que eram monstros pré-históricos? Será que eram mutações? Será que eram extraterrestres? Você fica pensando, né? O filme, ele te dá um espaço pra você pensar a possível origem dos monstros. Gente, um filme muito bom, que passou por muitas vezes no cinema em casa, né? Do SBT, que, como eu costumo dizer, foi a sessão da tarde do SBT. Não foi um sucesso de bilheteria, a exemplo de um outro filme que eu apresentei aqui, né? O Enigma do Outro Mundo. E hoje em dia, graças ao VHS, o ataque dos vermes malditos é um filme cult. Então tá, gente. Tô deixando aqui embaixo os links de costume para vocês darem uma olhada. Tem um linkzinho do filme aqui no YouTube, pra você também dar uma assistida caso queira, né? Se não quiser, compre o filme. Mas enfim, gente. Um bom filme pra vocês, né? Boa sessão de cinema. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.